Fala meus amigos, beleza? Tranquilo? Marquinhos DF iniciando mais um vídeo aqui no canal Pra vocês, ó, o pau tá quebrando hein galera Peça junina aí, ó, pra todo canto, cê tá doido? Esse tempinho é bom demais né galera, cê tá doido É só alegria, comida aiada, quentão, canjica Fora as pinga braba né, bom demais Então galera, hoje eu tô dando um rolezinho com esse carro aqui Colocamos umas rodas forjadas E tô dando um rolezinho aqui na cidade O carro tá frio, ó, acabou de aparecer ali, 50 graus Né, e eu vou mostrar pra vocês aqui na prática Mais ou menos né, não vai dar pra dar um acelero legal Mas aí dá pra ter mais ou menos a ideia É, de como ficou o carro né É, o carro eu coloquei umas rodas forjadas Mais leves, pelo fato Que esse carro, nós colocamos um som nele né A gente colocou um som E isso pesa um pouco Então, eu achei, né, uma forma De balancear esse peso né Colocando as rodinhas mais leves né No caso, foi essas em que aí que a gente É, instalou Pra quem acompanha aí o canal aí Viu aí no vídeo anterior As rodinhas que nós colocamos E é isso galera, eu gostei demais O carro ficou bem Bem agressivo As rodas são mais largas É, o pneu eu tenho até que no futuro Colocar um pneu mais largo Que É, isso encaixa perfeito nas rodas né Ele tá com o pneu 225 E o pneu certo aqui É 235 cara Assim, certo assim Vai ficar massa né Vai ficar um Um pneuzinho bacana Né, um visual também Agora ele tá com um visual tipo As rodas Os pneus tão um pouco Não tá assim Tá um pouco assim Entendeu Então é Visualmente Tem gente que gosta Tem gente que não Eu pra mim Tanto faz Mas Mais larguinho É mais bonito ainda E é isso galera Então É Esse aqui É um GL 450 WHP É É um projetinho que a gente vem fazendo Há tempo aí Tem vários vídeos aí no canal De acelero De De É Passa a passo né Do projeto E também É Do som Né É um carrinho que ficou com Ronquinho legal Um carro que você escuta O barulho da turbina Não sei se dá pra ouvir Então fica É fica bem Bem gostoso de tocar E é isso galera São João Brabo Tá um free danado Aqui em Brasília Não sei na cidade De vocês aí Nossa Nessa época Que eu tô aqui Gravando vídeo né Não sei Que dia que vocês estão assistindo aí Mas agora tá No mês de junho Em junho Sempre é bom né galera É um tempinho bom Gostosinho Pra dormir Pra tomar um vinhozinho Você tá doido Apesar que eu tô tentando Parar de beber Viu Cachaça não é água não Viu gente Você tá doido E é isso Carrinho tá esquentando aqui Já tá com 65 graus E O certo de você acelerar O carro galera É É de 75 A 80 graus Que é A temperatura É Mais segura né Do óleo O óleo já tá Na temperatura ideal ali Pra meter o cacete Então É sempre que tá bom É ficar atento A temperatura do carro Quente demais É ruim E frio É ruim também Então Tem que Ficar atento Hein galera Não é sair Ligar o carro E sair Fritando não Porque senão Acaba Danificando Seu motor né Esse carro aqui Tá preparado Desde os 1500 Km rodado Eu comprei Esse carro Zero km né E fizemos O projeto Nele Lá na Rocket Em Belo Horizonte Como Eu já falei Alguns outros vídeos Aí mostrei E E galera O carro nunca Baixou um óleo Né É um carro que Anda 300 Então o tempo todo Aí Já fiz vários vídeos Aí É Eu nem coloquei Top Speed Nesse carro Porque o último vídeo Que eu fiz É Pra testar A galera Tava pedindo E eu também Tava ansioso Pra ver O potencial Do carro Depois de Ter feito O projeto É Oito bicos Né De tá com 450 roda Eu Eu fiquei De cara Galera Porque Esse carro De sexta marcha Sexta marcha E A 5900 Tiro Eu tava aqui Mais ou menos Tava 320 Então Pra você ver Galera Ele tem seis marchas Ele tá na sexta Ainda tem sétima Deixa eu Evoluir aqui Nem a sétima Colocou Olha lá Gente Sete Sete marchas Então Esse novo GLI Ele tem É Um câmbio De sete marchas Né É o DQ381 Então É um câmbio É Que tem um potencial Aí Muito grande E aguenta torque O bicho Viu galera O bicho aguenta pancada E Eu fiquei impressionado Com Com a final Desse carro Eu fiquei com medo Né galera Cheguei Eu tava com os pneus Hankook Na época E Eu fiquei com medo De De colocar Uma velocidade Mais alta Porque os pneus Hankook São bons Mas eles são Muito frágeis Né São pneus Que É Facilmente Ele dá bolha E tudo Aí eu fiquei Meio Meio com medo Falei Rapaz Eu colocar Já 300 É loucura Imagina 320 Num Um pneuzinho Desse aí Mas graças a Deus Deu tudo bom Deu certo Fizemos um teste Aí deu 320 Eu tirei o pé Falei Você tá doido Nem tá aqui a sétima Fiquei de cara Muito top O carrinho Pra poder Dar uma brincada Então pra viajar É excelente Né E com essas rodas Aqui eu acho Que esse carro Vai ficar um pouquinho Mais rápido Porque Querendo ou não Galera Tirou peso Não tem o que fazer Né Quando você alivia Peso É peso potência Não tem o que fazer Não Realmente O carro A tendência É andar mais Né E é isso Então Eu tô Satisfeito demais Com Com essas Essas rodinhas Porque Não é a mais Bonita Né Mas também Não ficou feio Mas A situação Aqui é útil E agradável Né Que a gente É Tentou É Unir Né E é isso O carrinho Chique Ó É muito Bom Esse carro Galera Fechei os Vídeos Aqui Ó É Tentou Muito Rápido Véi Cê Tá doido Aí galera É foda Né Cara Assim É Cê tem que ter juízo Tem que ter juízo Com um carro desse aqui O caboclo Que é desjuizado Faz merda Nó Cê é igual moto Essa porra aqui Fih Cê tem noção não Só Cê pisou O trem Vai embora Essa merda É loucura E o bom Que tem freio Né O doidinho Ali ficou louco Fih Passei do lado dele Ali E falou Cê tá doido E galera Nó Não Esse vídeo aqui Que eu tô fazendo Pra vocês É só pra fazer Dar um bisu Entendeu De mais ou menos Como é que eu tô Sentindo o carro Né Eu senti Né Na realidade Quando coloquei Essas rodas É Eu senti Que o carro Voltou a distracionar Um pouco mais É Por quê Como que voltou Vou explicar pra vocês Quando eu comprei Os pneus Michelin O carro Virou um chicletinho Ele Ele caminhava mais Beleza Entenderam Aí eu Beleza Aí Comprei as rodas Coloquei agora Organizei tudo E É O carro Voltou A distracionar Mais Entenderam Acho que é por causa Do preso Então É Eu vou fazer um vídeo Aí depois Pra vocês Realmente Testando É Esse carro Aqui na Na prática Mesmo Né Pra ver E se eu conseguir Um dragzinho Eu vou fazer A medição De 100 a 200 Né Foda galera Vamos pra drag É Pô É caro pra caramba Essa porra Esse drag E Aí eu tô pensando Então a gente faz Naquela medição Aqui no cronômetro Mesmo Aqui Tipo Meio tosca Mas a gente faz Só pra ter ideia Entendeu Mas se alguém de Brasília Tiver um drag Estiver assistindo esse vídeo Quiser fazer uma caridade De um dia E A gente vai junto E tal Sei lá Mano É massa Medir os tempos Aí dos carros E é isso galera Então logo logo Eu vou Soltar outro vídeo Aí pra nós Aí Pra vocês É Na prática Aí Vendo um gelizão Como é que ficou Beleza E é isso aí Vou encostar aqui Mostrar o carro pra vocês De noite Como é que ficou Vou encostar aqui Na Na tora Aqui Tá ver Mas lá ele né galera Vou encostar na tora Você tá doido Se não né Fichou o freio de mão aqui Né velho Porque se não O carro sai vazado Sozinho Aí galera Como é que ficou O bravo Com massa né Hã As rodinhas aí Tá suja pra caralho Já tá Com 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 Muita poeira Mas ficou Massa Tá sujo O carro já Mas aí Olha o nível Niveladinha Gostei demais As rodas Com 8 kg 8,2 É leve demais E é isso Galera Então Guardo vocês aí Pro próximo vídeo Se gostou Curte E deixa o likezão Hein galera Tamo junto Até a próxima Até a próxima